Papai, 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 pap Minha aula é clara, só quem é clara e que a gente pode ver, pode ver Sabe a qual é a onda, só quem sabe onde é a onda Dá ver a lhe dá valor, dá valor Vale quanto pesa pra quem presta o louco Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra construir o inferno Não há nada aqui Subo neste palco, minha alma cheira talco Como um cúmulo de beber, de beber Trago a minha onda, só quem sabe onde é a lista Saber a lhe dá valor, dá valor Vale quanto pesa pra quem presta o louco O mundo tampou, o tampou Fogo eterno pra afugentar o inferno Outro lugar, fogo eterno pra construir o inferno Para daqui Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Tchau, tchau.